Brasil poderá tornar-se grande aliado extra-OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, como forma de dissuasão e restringir o avanço comunista sobre o Ocidente. A atenção que deve ser feita nos regulamentos internos da organização é o artigo 5º, chamado por militares de ação e reação, já que estabelece que um ataque armado contra um dos membros da organização será considerado agressão contra todos. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, viaja aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano, Donald Trump, nos dias 18 e 19 de março. Por conta disso, cresce a expectativa dos americanos para incluir o Brasil no que se classifica de grande aliado extra-OTAN. A designação cabe a países que não são membros da OTAN, mas que são considerados aliados estratégicos militares dos Estados Unidos. Essa classificação importante do ponto de vista estratégico aos americanos torna ao Brasil a possibilidade de acesso a vários tipos de cooperação militar e transferências de tecnologia, com isenções dentro da lei de exportação de armas que rege a venda desses produtos sensíveis. Hoje, países como Afeganistão, Argentina, Austrália, Bahrein, Egito, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Marrocos, Tunísia, Nova Zelândia, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia detêm a designação de grandes aliados extra-OTAN dos Estados Unidos. Fazer parte deste grupo traz consequências perigosas em caso de dissociação, como estamos presenciando no Paquistão, que poderá perder seu status pela dificuldade em combater terroristas na região da Kashmir, e que vem causando conflitos com a Índia como visto recentemente, quando ambas as nações se atritaram, ocasionando mortes e perdas materiais. Outra facilidade e benefício de tornar-se um OTAN é em receber via acordo isento ou a preço acessível artigos de defesa em excesso. Equipamentos que não são mais utilizados, como já foi oferecido recentemente ao Brasil, que incluiu caças F-16, M1 Abrams, helicópteros e entre outros produtos militares essenciais. Para muitos, tornar-se membro OTAN tem um preço duro a pagar. Participar de missões da organização é uma certeza que impera no tratado, e a América do Sul vive um dos momentos mais difíceis dos últimos séculos, com a crise na Venezuela, que pode se irradiar a todos os países sul-americanos. Porventura, o Brasil vive mudanças políticas que promete angariar somas vultosas à economia. Mas até o momento que isso não seja efetivado, a economia traz desafios e não sustenta qualquer imposição militar em outro território, apesar de nossos militares estarem preparados. Porém, um dos benefícios-chave é permitir ao país assinar contratos de cooperação em pesquisa e desenvolvimento na área de defesa, fazer empréstimos de equipamentos das forças americanas para fins de pesquisa e obter financiamentos para compra de equipamentos de defesa americanos, a fim de melhorar a defesa brasileira em todos os domínios das forças armadas. e a fim de melhorar a defesa das forças armadas. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.